Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estar aqui com vocês para conversar hoje sobre um assunto que infelizmente nos causa dor, realmente causou muita dor, nos deixou tristes, abatidos, sim, não tem como negar, ninguém esperava que Moro fosse fazer uma coisa dessas, ninguém, creio que nem mesmo o presidente esperava isso, ficamos sabendo disso através da imprensa, fiz até um vídeo negando que a demissão dele fosse ocorrer, porque a assessoria dele confirmou que não haveria demissão um dia antes, quando foi pela manhã fomos tomados de surpresa com a convocação e vimos ali o seu pronunciamento, pronunciamento esse que infelizmente foi um pronunciamento mentiroso, ele contou algumas mentiras e eu vou falar disso com vocês aqui, antes eu queria pontuar algumas coisas aqui, antes de defender pessoas, eu defendo valores, eu tenho alguns pilares na minha formação e que eu mantenho, admiro e valorizo qualidades nas pessoas que Moro infelizmente demonstrou não ter, como por exemplo, lealdade, ele não foi leal, ele foi desleal, se mostrou desleal, temos que separar o juiz Sérgio Moro do político Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro agiu dentro da lei, até porque ele tinha que agir obrigatoriamente dentro da lei, haviam superiores que estavam de olho nele o tempo todo, então ele agiu dentro do que a lei permitia que ele fizesse, fez um bom trabalho como juiz, fez, excelente. Como político mostrou-se mais do mesmo, mostrou-se desleal, mostrou-se uma pessoa com caráter dúbio, mostrou-se uma pessoa que faz aquilo que ele não quer que faça com ele. Quando o Intercept vazou conversas dele, nós, povo, saímos em defesa de Sérgio Moro veementemente, brigamos, gritamos, xingamos em defesa de Sérgio Moro, até porque são conversas particulares que foram vazadas, conversas que foram vazadas com interesses escusos pelo sistema, pela máquina do sistema, que era a intenção de soltar Lula. ele fez a mesma coisa, foi desleal, não só com o presidente, foi desleal comigo, foi desleal com você que está me assistindo, foi desleal com a pessoa que ele foi padrinho de casamento, em que tinha uma pessoa que ele tinha estreita relação. Ele soltou prints de Carla Zambelli, tentando apaziguar o clima entre ele e Bolsonaro. Prints esses que não tem nada de incriminatório, não há crime nenhum ali. Ela simplesmente tentou apaziguar, porque viu que o embate entre ele e Bolsonaro seria, sim, sério, como está sendo. Ele não tinha o direito de fazer isso. O momento que ele escolheu foi um momento delicado, o momento que nós estávamos colocando a cabeça de Maia na bandeja, o momento que nós estávamos colocando a Globo em seu lugar. Ele simplesmente nos jogou no lixo, ele não valorizou o meu apoio, não valorizou o seu apoio, não valorizou o seu apoio de ninguém, ele se mostrou a favor do establishment. Eu votei em Bolsonaro, não votei em Sérgio Moro. Sérgio Moro foi uma escolha de Bolsonaro, Bolsonaro foi minha escolha. Por isso eu estou fechado com Bolsonaro. Sim, estou fechado, fiquei abalado no dia que ele soltou esse pronunciamento. Achei estranho, muito estranho, que antes do pronunciamento, Joyce Hasselman já estava soltando no Twitter que ele faria um pronunciamento contundente e avassalador. Achei. No meu Twitter, se você entrar no meu Twitter, e eu peço que você entre, me siga, Expresso Conservador lá também, Você vai ver que antes do pronunciamento dele, eu já havia me posicionado. Eu escrevi. O que acontece se Sérgio Moro sair do governo? Para mim, nada. Eu votei em Bolsonaro, fechado com Bolsonaro. Então, antes dele agir de maneira leviana, eu já havia me posicionado a favor do presidente. Fiquei abalado com o seu pronunciamento, porque vi ele tentando jogar a cabeça de Bolsonaro a prêmio, entregando numa bandeja de ouro a cabeça de Bolsonaro, de modo leviano. Quando foi à noite, disse que tinha enviado as provas para a Globo, como se a Globo fosse a juíza. A Globo não tem credibilidade, a Globo não tem mais nada. Ainda assim, ele fez o que fez e enviou prints de conversas particulares, do mesmo modo como o Intercept fez com ele, ele fez com o presidente Jair Bolsonaro, e fez com a Carla Zambelli, mostrando que não tem caráter, que o seu caráter é dúbio. Mostrou que não se pode confiar em Sérgio Moro. Ninguém, ninguém confiará novamente em Sérgio Moro. Ele jogou a sua biografia, que ele tanto defendeu, e eu venho chamar a atenção a esse fato. Ele disse, eu tenho uma biografia a zelar. No pronunciamento de Bolsonaro, onde ele falou abertamente, falou com o coração, ele disse, eu tenho um Brasil a zelar. É diferente, uns estão pensando em si, outros pensando no Brasil. Eu tenho três pilares que sustentam a minha idoneidade moral. Que é Deus, em primeiro lugar, porque é ele que me doa a vida, ele me sustém. A pátria, que eu amo, que é a terra onde eu nasci. E a família, que é quem me dá forças para seguir lutando. E é por isso que eu vou seguir lutando pelo Brasil sem medo. Não podemos abandonar as trincheiras. Temos que estar lado a lado com o capitão. Assim como os generais que estão lá no governo, estão lado a lado com o capitão e estão fechados com o Bolsonaro. Abraham Weintraub está fechado com o Bolsonaro. Nós vamos mudar o Brasil e vamos continuar brigando contra o establishment. Vamos lutar contra globalistas. Vamos lutar contra tudo que se levantar contra o Brasil. Seja quem for, seja como for. Como eu disse no começo do vídeo, acima de pessoas defendo valores. Eu tenho valores. Defendo valores. E quero um país de valores. Não quero pessoas com preço. Sérgio Moro mostrou-se uma pessoa com preço. Só que o preço a se pagar para ter Sérgio Moro no governo era alto demais. Bolsonaro agiu corretamente. Espero que nós consigamos transformar esse Brasil o mais rápido possível. Teremos dias aí também. Não vai ser... Ninguém nunca falou que com a eleição do Bolsonaro seria fácil. Não vai ser difícil, vai ser doído, vai machucar, vai ferir as pessoas sim, mas nós vamos conseguir. Com Deus à frente, com Bolsonaro na presidência e com os valores de uma sociedade limpa, justa e de bem. Que Deus abençoe a todos.